A gente que está com saudade, tentando se enganar com outro em meu lugar Tá na cara que esse seu jogo não vai durar E vai ver quem o que vive é ilusão Tentando disfarçar uma louca paixão Vamos parar com essa brincadeira O amor não é quebra a cabeça E como um rio que desagra no mar Estou aqui pra você, vou me entregar de coração Em tudo que você quiser Vou fazer você minha mulher Ai, rapaz Ai, gente, porque é só uma voz inteira, gente